Estou aqui com a gente, por favor? Tem um fofinho da desgracinha aqui que quer participar. Olha... Que bacana, cara. Você vem de onde? Fala pra mim. São Gonçalo. São Gonçalo, êêêêê! Impostou a voz pra parecer masculinidade. Qual é o teu nome? Tairã. Tairã? Tá. É, vou botar esse negócio aqui, tá bom? Ah, para. Ah, nunca foi? Foi. Todo mundo já foi. Fica de quatro. Que isso? Igual o moleque piranha. É, Marcelo. Ah, não. É, porra. Sem perder masculinidade. Então eu vou ficar em quatro. Então eu quero ver, porra. Ai, ai, ai. Vai lá. Isso, porra. O Tairã já foi daí. Eita! Vai, Leandro. Foi, foi, foi. Vai, vai, vai. Não é mole não, Tairã. Vai lá. Tairã, Leandro. Tairã. Vai, rápido. Vai, Marcelo. Mete de cabeça, Marcelo. Pelo amor de Deus. É, foi. Acabou. 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 Porra, o Tairã começou lento pra cacete, mas porra... Mas ele engatou. Que habilidade, rapaz. Que habilidade. Que habilidade pra ficar de quatro. Aqui é só uma malevolência, irmão. Que maneiro, porra. Muito maneiro. Olha aqui, tá o brinde do Tairã. Tá bom? Parabéns. Isso aqui é pra você voltar pra São Gonçalo. Fica com Deus, viu? Fala com o Marcelão. Tenho fã. Sou teu fã também, porra. Tranquilo. Não tem que fazer carinha de mal, não, Leandro. Agora sim, estamos chegando num quadro muito homenageado no programa, que é o quadro Vem Que Trem. Vem Que Trem, vem Que Trem. Olha o pastel! Essa aqui, se ele comer, ele morre. Não come, não. Não tem de óleo? Não tá, não. Olha só, o papel absorveu, foi tudo. Que isso, né? Não, não vai lá, não. Deixa eu te falar, Marcelo. Tu ainda lembra de quando era pobre? Porque eu já fiz questão de esquecer. Não lembro, não lembro. Você pediu pão no vizinho, pediu leite. Fala um pouco mais dessa história pra nós, cara. Pedia totalmente. Não tinha em casa, tinha que pedir o vizinho. Isso era bonita e hoje tá aqui, né? O Tite foi homenageado pelos eletrodomésticos quando criaram o Home Tite? Nossa. Eu acho essa muito ruim. Que ridículo. Você acha que o maior sonho de quem tem insônia é cair no sono como o Neymar cair no campo? Porra, ele vai dormir pra caraca. Você já deu cantada em alguma mulher do tipo, pô, você torce pro Barcelona? Porque você é linda demais pra ser real. A diferença entre casamento e a prisão é que na prisão pode-se jogar futebol ao domingo? Guarda essa, porque a gente vai chamar outro jogo. Essa é maravilhosa. Eu não vou chamar jogo, não. Eu vou chamar comercial porque eu quero beber água. Eu tô com a boca seca. É que eu vou... Calma. Comercial. Não. Eu falei, vou chamar comercial na pantatrilha. Quando eu falar comercial, aí quem entra. Comercial. Comercial no ar. Eu quero saber qual a coroa quer chupar melinho. Eu quero coroa. Quero aquela lá. Meu Deus do céu, que delícia, porra. Não vai ganhar mais beijo, não. Agora vai ficar na vontade, coroa. Agora tu vê. Não, não é boa. Aí jogador de futebol que é feliz, tá entendendo? Corre, tu vê aí. Tu acompanha. O Pato pega a Fiorella. Aí o Neymar pega a Bruna Marquezine. Eu pego o Girlene e Pamela. Porra. Ela tá no prejuízo. O que a Bruna Marquezine tem que eu não tenho? Dá uma olhada aqui no espelho porque vai responder. Piranha! Não se humilha, não. Aliás, você falou isso, é verdade. Eu também devia ter casado com um jogador de futebol. Porque banda de pagode já começa deprimente. SPC tá aí que não me deixa mentir. Vamos começar a trabalhar. Tá saindo coreografia, porra. Vem, Piranha. Não dá confiança não, Piranha. 5, 4, 3, 2, 1. Vem, Piranha. 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 Obrigado.